Recentemente eu tava vendo um documentário que falava que o bigolim de Napoleão Bonaparte tinha apenas 3.8 centímetros, ou seja, era muito pequenininho. Hum, nerd vendo o documentário de bigolim dos homens, né? Não, o documentário não era só bigolim, era só outra coisa, mas mencionou o bigolim de Napoleão. Uhum, sei, continua a mentira aí. E quando eu vi isso eu pensei, será que ele era revoltado assim com o mundo por causa disso? Tá aí, nerd, isso aí é um grande motivo pra revolta, quer dizer, um pequeno motivo, né? Depois eu descobri que Hitler também tinha um bigolim velho de nada e um ovo só. Hum, parece que estão detectando um padrão, nerd. Não é isso? Qual tamanho vocês acham que é o bigolim do Kim Jong-un, ditador lá da Coreia do Norte? Vixe, pela brabeza dessa ali deve nem ter. Vocês entenderam que aparentemente quem tem um bigolimzinho é meio revoltado, é meio bruto, brigão, o negócio é guerra. Sabe quem eu nunca vi guerreando? Kid Bengala. É verdade, nerd, essa ali eu só vejo sorrindo e dando risada. Kid Bengala nunca machucou ninguém. Não de propósito, né, nerd, mas às vezes acontece. É, isso aí eu tenho esquecido. Mas tipo, não violentamente, não briga, não guerria, entendeu? Certo? Sim, sim, eu entendi essa parte aí, nerd. Ou seja, se você vê uma pessoa briguenta, uma pessoa querendo guerra, uma pessoa quer mandar nos outros, uma pessoa ditadora, é um bigolimzinho de nada. Se você vê uma pessoa sorridente, alegre, animada, tem uma pintombazona. É, eu acredito que tem que haver mais estudos pra você poder afirmar essas coisas, mas de acordo com as informações que você tem, sabe que você tá falando faz sentido, viu? Né?